Música Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Música A escola MASSI realiza a 14ª semana antidrogas, com palestras para alunos do 8º e 9º ano, com o objetivo de conscientizar os mesmos sobre as consequências que a droga traz. Toda orientação e informação que são repassadas aos alunos, às escolas, elas são de grande valia. Por quê? É aí que o jovem adquire informações, ele consegue, por vezes, separar o que é certo e o que não é certo, quanto ao uso das drogas, principalmente as ilícitas. E pai e mãe, por sua vez, vai se conscientizar da importância da participação deles na vida dos próprios filhos. E saber cuidar os próprios filhos, saber orientar os filhos, saber verificar quando ele muda o seu comportamento e saber também tirar esse jovem, esse seu próprio filho, das ruas, principalmente daquelas amizades maléficas. As orientações devem começar em casa, estimulando as crianças a ficarem longe das drogas, evitando, assim, problemas futuros. Na verdade, eles deviam ter recebido essas informações desde casa, pelos seus pais. Temos um grande número de pais surpresos ao ver seus filhos com uma experiência já com drogas, às vezes maconha, êxtase, mas ignoram o perigo que o álcool tem trazido como a primeira fonte de estímulo para o consumo de drogas. Esta semana dá a oportunidade para que as escolas tratem com os seus alunos acerca do assunto e não só os alertem para os perigos, mas também os envolvam numa campanha que não fique apenas na Semana Nacional, mas se estenda por todo o ano. Inteligente é aquele que fica longe de qualquer tipo de entorpecente. Dani Nascimento, para o HNews, a sua TV na web. Geral. Assuntos do dia a dia, com qualidade pra você.